E durante a quarta cúpula da CELAC, a comunidade de estados latino-americanos e caribenhos, o combate ao Zika vírus foi um dos temas das reuniões. O presidente do Equador, Rafael Correia, deu as boas-vindas aos líderes latino-americanos e caribenhos que participaram da quarta cúpula da CELAC. A presidenta Dilma Rousseff foi recebida por um grupo de crianças e também pelo presidente equatoriano. Na abertura do encontro, Correia falou sobre as propostas do Equador que deixa nesta cúpula a presidência pro-têmpore da CELAC. São cinco eixos que tratam de redução da pobreza, investimentos em educação, ciência e tecnologia, questão ambiental, financiamento para o desenvolvimento e o papel da CELAC como fórum de integração regional. Ele também falou sobre as dificuldades econômicas que afetam os países da região. Depois de posar para uma descontraída foto oficial, os representantes das nações da região seguiram para o chamado retiro, uma reunião privada dos líderes dos países, quando são acertados os últimos pontos dos documentos da CELAC 2016. Nesta reunião, a presidenta Dilma Rousseff propôs uma cooperação entre os países para combater o Zika vírus e anunciou que ministros da saúde de países do Mercosul e da CELAC vão se reunir para discutir o assunto. O que eu propus é que nós nos uníssemos em torno desse combate. Nós sabemos, e vamos todos fazer um esforço, vamos cooperar também na área de pesquisa científica e tecnológica, mas nós sabemos que a única forma de cooperar agora é difundirmos entre nós as melhores práticas de combate ao vírus ou as melhores tecnologias de combate ao vírus. Na verdade, nós vamos fazer uma reunião do Mercosul na terça-feira. Nós vamos abrir essa reunião do Mercosul para todos os países que quiserem, da CELAC ou da Unasul, que quiserem comparecer. Nesta quarta cúpula da CELAC, a presidência pro-têmpore do grupo vai ser transferida para a República Dominicana, que fica encarregada de organizar as atividades do bloco durante o ano de 2016 e a quinta cúpula no começo do ano que vem. Na chegada ao Equador, na noite desta terça-feira, a presidenta destacou a importância da união entre os países latino-americanos e do Caribe para superar os desafios da crise econômica mundial. Nós compartilhamos o entendimento de que mesmo diante de um cenário econômico de desafios e limites, nossa obrigação e compromisso primordiais são o bem-estar de nossas populações e o combate ativo à pobreza e à desigualdade.